Olá, a partir de agora você acompanha algumas das notícias que foram destaque em bei.net.br nesta terça-feira, 8 de junho. Agentes da Superintendência de Serviços Penitenciários de Santa Maria fizeram uma homenagem ao colega morto em uma emboscada em Caxias do Sul. Bombeiros e policiais da Brigada Militar também participaram na homenagem na rua Professor Teixeira, em frente à Delegacia Regional da SUSEP. Os agentes fizeram um sirenaço. Dois jovens foram presos após uma perseguição em Cruz Alta. A dupla caiu de uma motocicleta e foi detida por policiais da Brigada Militar. Com eles, os policiais encontraram um revólver calibre .38. E em Santa Maria, um jovem ficou ferido após um acidente de trânsito envolvendo um cavalo e a motocicleta que o jovem dirigia, na BR-287, próximo ao quartel dos bombeiros. O cavalo morreu pouco após o acidente. O jovem foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ao Hospital Universitário, onde se recupera em estado estável. Quer saber mais sobre essas e outras notícias? Acesse agora bei.net.br e siga as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, arroba bei.noticias. Até a próxima!